Estou recebendo Hilton Luiz Schwab, diretor de Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil. Tudo bem, Hilton? Tudo ótimo, Paola, e você? Bem, graças a Deus. Para começar, queria conversar um pouquinho sobre a parceria da ABF com o Banco do Brasil. Qual é a importância e o que vocês vêm desenvolvendo? Paola, a parceria do Banco do Brasil com a ABF já é uma parceria de mais de 10 anos, praticamente 15 anos de parceria, em que nós atuamos em conjunto para o desenvolvimento do franchising no Brasil. Nós apoiamos o segmento de franquias com vários produtos, soluções de crédito, serviços, meios de pagamento e principalmente na modernização, na expansão do setor. Gostaria de saber um pouquinho das novidades que vocês trouxeram aqui para a BF Expo esse ano. Nós desenvolvemos um app, um app, em que nós colocamos todo o mapa da feira, onde está o stand do banco e nesse app do banco o cliente pode consultar quais são as soluções e os serviços que o Banco do Brasil oferece para o setor de franchising. Ele possibilita, inclusive, fazer um registro e esse registro você pode ser cliente do banco ou não cliente do banco, você faz um registro e você pode fazer uma simulação de uma operação de crédito, tanto de financiamento de investimento, que seria utilizado para a instalação de uma franquia ou para a sua modernização, ou para uma mudança de layout, ou, de repente, aquisição de máquinas e equipamentos necessários para aquele negócio. E também para a operação de capital de giro. Agora me conta, qual é a importância do segmento de franchising para o banco? Existe uma diferença ao lidar com redes franqueadoras e franqueados em relação a outras pequenas empresas? A gente sabe que a micro e pequena empresa, por exemplo, é responsável por quase 30% do PIB do país e 50% da mão de obra formal. Nos últimos anos você verifica que o segmento de franchising vem crescendo a cada ano. Enquanto, às vezes, você tem alguns setores em que a economia está estagnada, não vem apresentando crescimento, o setor de franchising está crescendo. Ele continua gerando emprego, ele está gerando renda, ele está gerando riqueza para todo o nosso país. Então, acho que esse destaca bastante a importância do segmento de franchising, que é um segmento muito organizado. Maravilha! E o fato de vocês terem essa proximidade com redes franqueadoras, agiliza a avaliação de crédito para um novo franqueado de uma rede que já tenha um relacionamento com o banco? Esse item que você tocou é muito importante para nós. Nós, o Banco do Brasil, o Banco da Micro e Pequena Empresa, nós atuamos com diversos segmentos. No segmento de franchising, nós temos uma parceria muito grande com vários franqueadores. Tem franqueadores de vários portos, então tem franqueadores que talvez são pequenas e médias empresas, e como vocês sabem, tem franqueadores que são grandes empresas. De que forma a gente faz esse relacionamento? Se você pegar determinado segmento de negócios, se for de uma forma pulverizada, você terá que fazer análise de cada um dos clientes de cada um daqueles negócios. Mas nós, quando nós estabelecemos uma parceria com um novo franqueador, nós queremos conhecer com profundidade o negócio daquele franqueador. Envolvemos a nossa área de análise de crédito, colocamos inclusive a própria área de crédito para visitar o franqueador, visitar algumas franquias, e a partir dali nós estabelecemos um plano de negócios único, que vai ser utilizado, vai subsidiar a análise de uma forma bastante rápida de cada um dos clientes que nós já possuímos ou dos novos clientes que nós conquistarmos das parcerias que vão ser estabelecidas. Isso agiliza bastante o relacionamento negocial e também a formalização, por exemplo, de operações de crédito para financiar uma expansão ou uma instalação de uma nova franquia. Muito bom, essa agilidade é fundamental nos dias de hoje. Hilton, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, parabéns pelo trabalho e muito obrigada por estar aqui. Para nós, nós que agradecemos, um grande prazer poder conversar com vocês, finalizar parabenizando vocês pelos 25 anos da BF, pelos 25 anos da feira, melhor dizendo, parabéns, a feira está maravilhosa e conte sempre com a parceria e apoio do Banco do Brasil. Muito bom, sensacional, obrigada.